Oh, minha gatinha, é de uma bovinha, no terraço, olhe cá pra baixo, seu lindo gatão Vou trepar na, 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 vou trepar na Minha doce amada só para te ver Minha pô, minha pô, minha pô, minha pô Vou trepar na escada Minha doce amada só para te ver Minha pô, minha pô, minha pô, minha pô Essa é a gravação do manicômio? Sou eu! Minha pô, minha pô, minha pô 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 Minha pô, minha pô Minha pô, minha pô, minha pô Minha pô, minha pô, minha pô Minha pô, minha pô O meu gatinho, eu machucou. Vem, meu gatinho, vem. Vem, professora Irma, vem. Vem, professor. Vem, professor. Vem. Vem, professora Irma, vem. Vem, gatinho. Vem. Este tango, nosso tango, ficará eternamente em nossa vida. Para nós, este tango é uma página de amor inesquecível. Este tango será sempre companheiro na alegria e na dor. Este tango, nosso tango, ficará para marcar o nosso amor. Momentos de ternura. É o som do nosso tango. Este tango, nosso tango, ficará eternamente em nossa vida. Para nós, este tango, é uma página de amor inesquecível. Este tango, este tango, será sempre companheiro na alegria e na dor. Vem, professora Irma, volte para a sua sopinha. Opa, você tem uma pegada pior do que o Lucas Clay. Não te devolvo o bonão, nem o óculos. Não tem importância, sou o homem prevenido. Carrego tudo em duplicada. Chapéu, óculos e o cachimbo. Eu cumprido na alegria e na dor. Falta, meu amor, volta. Professor Irma. Professor Irma. Volta, volta, meu amor, volta. Volta. Depois eu volto, fofinha. Pô, filha.